Nós vivemos, estimados amigos que nos acompanham no nosso programa, em tuas mãos, vivemos em um mundo dilacerado por tantas atrações e nós vamos cada dia mais nos convencendo que nós somos protagonistas da nossa vida, nós temos que fazer, nós temos que agir, tudo vai dependendo de nós, se eu não correr atrás disso eu não consigo, se eu não me capacitar para isso eu não consigo e chegamos a uma conclusão de que nós não podemos fazer tudo, chegamos a conclusão que somos limitados, não damos conta de tudo e nem quando fazemos tudo que estava em nossas mãos, ainda não tivemos o êxito que esperávamos. Na verdade o equilíbrio nos é dado por esta frase de Santo Inácio de Loyola, um grande homem espiritual da nossa igreja que depois da reforma de Lutero trouxe os cristãos católicos a uma volta às fontes da interiorização, da purificação da sua vida de fé, de um compromisso de fé na sua vida. Então o Santo Inácio ao exercitar as pessoas na espiritualidade, os chamados exercícios espirituais e ao lhes dar missões, olha, ele enviou missionários para o Brasil, enviou missionários para a China naquela época, 500 anos atrás, para as Índias, etc., porque ele queria ver o Cristo cada dia mais conhecido e amado, mas ele estava certo de que a nossa a nossa ação é uma parte desta obra, a outra parte, a principal, é de Deus. Então, olhe que sábia formulação. Devemos orar como se tudo dependesse de Deus, colocando nele a nossa confiança total, entregando a ele o destino dos nossos atos, o rumo da nossa vida, confiando a ele as nossas ações, pedindo dele a fecundidade para o nosso trabalho, orar como se tudo dependesse de Deus, mas ao mesmo tempo fazer tudo o que podemos fazer, trabalhar como se tudo dependesse de nós, quer dizer, dar o melhor de nós, dar o máximo de nós. Então, isso de fato é a sabedoria, isso é o atestado de um cristão, de uma cristã que vive a sua fé. Ora com toda confiança, sabendo que tudo depende de Deus, mas trabalha com todo afinco, sabendo que tudo pode depender da nossa pequena colaboração que Deus nunca dispensa, porque ele não nos infantiliza, ele nos eleva. Guarde bem, trabalhar como se tudo dependesse de nós, mas orar como se tudo dependesse de Deus. Que programa bonito! Legenda Adriana Zanotto